Nas visitas mediadas, acompanhamos o público na galeria, e propomos reflexões durante o percurso. Na exposição Ciclo, Criar com o que temos, conversamos sobre os diferentes materiais usados pelos artistas e como são ressignificados. A utilização de objetos comuns do dia a dia, como lâminas de barbear, palitos de dente, copos descartáveis e até biscoitos, nos espaços de arte, denuncia os excessos da nossa vida cotidiana e ressalta a oposição entre descartável e precioso, ao combinar arte e lixo. A exposição Carlos Brascher, Pintura e Permanência, apresenta um apanhado dos 57 anos de carreira desse artista mineiro, com pinturas de retratos e paisagens. A visita também percorre a Mostra Cenográfica, onde temos uma reprodução da casa onde passou a infância e de seu ateliê em Ouro Preto. Oferecemos também visitas mediadas em libras, conduzidas por um educador bilingue, para o público surdo ou fluente na linguagem de sinais. A atividade Pequenas Mãos é desenvolvida especialmente para grupos agendados de crianças com idade entre 3 e 6 anos. Para começar, contamos a história do Menino Pintor, narrativa autoral da equipe do CCBB Educativo, baseada na biografia do artista Carlos Brascher. Durante a contação, são apresentadas sementes de urucum e as crianças aprendem a extrair tinta vermelha delas, amassando-as com um pouco de água. Depois, as crianças recebem pincéis de diferentes formatos, tamanhos e espessuras, com fitas coloridas coladas às cerdas. Numa dinâmica de simulação, exploramos os movimentos das pinceladas. Então, na visita à galeria, destacamos os usos das cores e os gestos do artista mineiro nos quadros expostos. Que cores que eles usam para fazer essa montanha? Olha lá, olha lá. Vermelho, verde, azul. Não, vermelho, verde, azul. Eu acho que tem um pouco de amarelo, como é que é verde? Sim. Mas peraí, é verde, como é que é verde? Verde, azul. Vermelho, amarelo, azul. E um pouco de amarelo. Quem está com a cor azul? Azul, vamos ver se está aqui com a cor azul. É verde. Já achamos, já achamos de longe quem está com a cor azul. É o verde. Eu tenho verde. Tem vermelho também. Tem vermelho também, gente? Tem azul. Tem preto também? Tem. Tem azul também, tem verde. Tem todos. Todo mundo pode pintar esse. A atividade Encantos e Contos aborda temas e conceitos das exposições em cartaz através da contação de histórias. Para dialogar com o ciclo, criar com o que temos, selecionamos contos que falam de transformação. No conto A Bela e a Fera, uma bela jovem vai morar no castelo de um enorme assustador monstro para livrar seu pai da morte. Lá, a menina descobre que as aparências podem nos enganar e a criatura era, na verdade, um príncipe transformado em fera. Bela, então, descobriu que aquela fera terrível, na verdade, guardava um homem muito bom que havia sido amaldiçoado por uma bucha muito má. E os dois viveram felizes enquanto existiu o amor. Música Onde o vento roda a cachoeira É fácil encontrar lá Transforma a alegria a cachoeira Em sonhos do ar No conto O Camaleão, um camaleão que não gostava de dizer não, Se transformava cada vez que um amigo aconselhasse a mudar de cor No fim do dia, o bicho já estava cansado daquilo tudo E percebeu que não conseguiria agradar a todos Com o tempo, ele viu que tinha liberdade de ser como quisesse E mostrou aos amigos que as diferenças devem ser respeitadas A história é contada com vários leões coloridos Que representam cada mudança do camaleão Onde o vento roda a cachoeira Onde o vento roda a cachoeira Ficou logo bem perdido E se foi perguntar Agora vocês já sabem como era o vento Bastava que alguém falasse, mudava de opinião Ficava roxo, amarelo, a cor de papão Ficava de todas as ruas Não sabia dizer não Por isso, naquele dia, toda vez que ele voltava com alguns de seus amigos E que o amigo perguntava a cor que ele estava Adivinha o camaleão pra cima É claro, ele mudava Mudava pra outra flor De azul pra laranja De laranja pra verde De preto e branca De preto e branco De preto e branco De branco e mochila De rosto e amarelo E na terra forte No conto para adultos Dona Isoldina conta histórias de seu tempo A atividade começa com a senhora passeando pelo prédio do CCBB Cortejando os visitantes para ouvirem causos de sua época E o que é arte? Dona Isoldina narra a infinita fiadeira Sobre uma aranha especial que não parava de fazer teias De todos os tamanhos e formas Sem nunca lhes dar uma utilidade Não fazia teias por instinto Para capturar suas presas E sim por arte Com o novelo de lã A contadora faz uma grande teia com o público Embalados por músicas E por trechos do conto A infinita fiadeira de Miyakoto Essa história fala sobre a utilidade da arte Os impressionistas tentavam pintar a luz nos objetos Hoje em dia é possível pintar com a luz? Depois de visitar a exposição Carlos Brascher E conversar sobre técnicas de pintura O visitante é convidado a pintar com light painting Um procedimento que nos permite registrar os movimentos da luz Através da fotografia Nessa ação destacamos alguns elementos fundamentais da pintura Como gesto, cor e movimento Deslocando-os do suporte convencional de tintas e pincéis A atividade é desenvolvida em uma sala escura Os participantes movem pequenas lanternas da maneira que desejarem Enquanto uma câmera digital com uma programação especial Registra os movimentos da luz Ao final, temos belas imagens Que podem reproduzir silhuetas, palavras ou formas abstratas Para o laboratório aberto O CCBB Educativo preparou uma atividade para explorar Cor, luz, pintura, gesto e composição Primeiro, disponibilizamos recortes de papéis amarelos, vermelhos e azuis E óculos com lentes das mesmas cores Para experimentar a sobreposição das cores primárias E as interferências que são geradas no olhar do visitante Em seguida, observamos objetos de cores variadas e entro de caixas com iluminação também colorida Dessa vez, as interferências são observadas nos próprios objetos Com essas práticas, é possível discutir teoria das cores O resultado das misturas, influência da luz, entre outros Depois, distribuímos giz de cera coloridos Incentivamos os visitantes a desenhar Utilizando movimentos corporais Além dos movimentos usuais dos nossos dedos Ao final, para colocar em prática Todos os assuntos abordados nas demais etapas Convidamos o público a soltar a imaginação E criar uma grande composição com tecidos de tamanhos, cores e texturas variadas Coloque uma pitada de som, duas colheres de melodia, uma xícara de canto e mexa tudo com um pouco de ritmo Já reparou quanta música pode existir em sua cozinha? Panelas, estampas, escorredores, conchas e bacias também são instrumentos musicais Na atividade musicão do Receita de Música O visitante é convidado a criar e tocar sua própria composição Mas a partitura será uma receita melódica executada com tensílios domésticos Essa ação é inspirada na obra Desarme, de Pedro Reias Que transformou armas de guerra em uma orquestra de metais Para proporcionar uma nova percepção da exposição em ciclo, criar com o que temos E Brascher, pintura e permanência, elaboramos um balcão sensorial Nesta instalação, o público é convidado a interagir com alguns objetos relacionais Como instrumentos sonoros, essências e suportes táteis Conversando com o visitante, relacionamos suas percepções às obras das exposições Uma caixinha de música metálica, por exemplo, pode dialogar com a obra Desarme de Pedro Reias Assim como o aroma campestre pode remeter às paisagens rurais de Brascher Existem muitas formas de encerrar uma apresentação de histórias Fórmulas matemáticas como Entrou pelo bico do pato, saiu pelo pé do pinto, quem quiser que conte cinco Ou tiradas engraçadas como Era uma vez uma vaca vitória, deu um Acabou-se a história Ou até curtinhas Trim, trim, a história está no fim Todos gostamos de um Felizes para sempre Mas o desfecho da história é, na verdade, como nós nos sentimos após acompanhar a narração Nos dias 15 e 16 de novembro de 2014 O CCBB Educativo recebeu artistas mineiros, paulistas e cariocas Para o primeiro festival de contadores de histórias do CCBB Educativo de Belo Horizonte Foi uma maratona com 14 sessões de contação Com bonecos, música e muita brincadeira O dissemintação empresaria Bes От От�� 그것 Mutual Sessão Reszia Integração Beyond Collaboração Orientação Light O oponente Membro Passa amor, passa a boiada Também passa a marinha Curitinha e a sonhada Sai em cima daquele morro Passa amor, passa a boiada Também passa uma busca Tudo bem e se trata Passa amor, passa a boiada Também passa uma busca Passa amor, passa a boiada 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 Passa amor, passa a boiada